Leandro, isso para nós é o grande combustível de desenvolvimento da cidade e a gente receber Rede Mofato com o Max Atacarista na cidade, a primeira loja aqui do ABC, mostra também o quanto a modernização do atendimento, a digitalização do serviço cria um ambiente favorável ao empreendedorismo e ao emprego e renda. Hoje, inclusive, a gente acorda com a notícia que, segundo o Cajé de Santo André, lidera a geração de vagas de emprego aqui na região do ABC. Das quase 4 mil vagas que foram geradas em toda a região, 2 mil praticamente foram geradas em Santo André. Então, Santo André tem respondido por metade das vagas das 7 cidades, o que mostra que a gente está no caminho certo e a qualidade que a Rede Max Atacarista tem de trazer para Santo André esse conceito mercadista, mas com o atacado junto, que compõe também um pacote de serviços para a cidade, que gera mais qualidade de vida, opções para o consumidor. Então, é muito positivo, é muito favorável. A gente vê o clima das pessoas também já conhecendo aqui o empreendimento e é óbvio, a geração de emprego e renda que tem toda uma cadeia que é alimentada através desses investimentos. faz um perírico genauso muito bom. E é a doença, – ela tem uma grande saudade que são africana, mas estão focadas para aRETANDO com o삭 seammos para a cidade, Então, vai perceber que a gente vai ter por um alimento Agora, vamos para a criança seguir.